Música Não pode comer, tá bom, põe? Ufa, acabei Só falta as meninas chegarem Música Ih, Clarabela As meninas estão chegando Música Oi, tudo bem? Oi, Bia Vim trazer a Moana Tá bom Mais tarde eu pego ela Tchau Tchau, até mais tarde Música Oi Tudo bem? Tá bom Eu trouxe a Helena Mais tarde eu pego ela, tá bom? Tá bom Tchau 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 Música 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 Ok, que xa? Sí Só tem chá nessa parte do pijama, eu tô com fome Tem balinha também Ah, eu também tô com fome Vou ligar pra pizzaria Essa pizzaria, eu vou pedir uma pizza A de sempre pra Bia Lobo Obrigada, tchau Agora meninas, tem que esperar a pizza chegar Ah, tô cansada Ai, essa pizza do pijama tá muito desanimada Vamos aproveitar essa pizza do pijama Meninas, eu vou fazer uma atividade muito legal Que é uma atividade de tatuagem Quem quer fazer tatuagem? Eu! E... Tcharam! Agora vamos comer uma pizza Pizza, 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 pizza Obrigada Obrigada De nada Obrigada De nada Obrigada Que delícia E aí meninas, vocês gostaram da festa de pijama? Eu gostei muito Que bom Quando quiserem é só me chamar de novo, tá bom? Tá bom A moça da pizza E não se esquece de já dar o seu joinha Se inscreve no canal Pra não perder mais nenhuma história Gente Dá um like aqui Se inscreve no canal Dá um like aqui Se inscreve no canal Ué, cadê ela? Ué, cadê ela? Boa noite Pizza para a Bia? Ué, de novo a pizza? Estranho Não entendi nada Não entendi nada